No caderno de estudos, você aprendeu o conceito de Kanban. Agora eu vou mostrar um exemplo rápido e simples de como ele funciona. Imagine que aqui nós temos um estoque de Kanban. Temos um estoque no nível verde, que é o estoque de ciclo. Aquela quantidade que eu tenho que ter para garantir o atendimento à demanda. Temos um estoque no nível amarelo, que é um estoque pulmão, para atender as variações de demanda. E temos um estoque no nível vermelho, que é um estoque de segurança. É aquele que eu não deveria acessar, porque quando eu acesso o estoque vermelho, significa que já houve muitas variações, ou algum equipamento quebrou, ou o carro atrasou, o caminho atrasou, ou o fornecedor entregou o produto ruim, e aí eu tive que usar aquele estoque de segurança. Como o próprio nome diz, o estoque de segurança é um estoque mínimo, é um estoque que eu só devo acessar em momentos de variações em relação ao meu processo normal. Então, o que a gente tem aqui? Produto amarelo, produto vermelho e produto azul. Digamos que eu precise vender esse produto amarelo aqui, tirei ele do estoque. O que acontece? O operador, a pessoa, o funcionário, que olhar para esse estoque Kanban, vai ver que ele não está com a quantidade cheia do Kanban. Porque se o Kanban padrão é ter uma peça no estoque verde, uma no amarelo e uma no vermelho, e eu só tenho uma no vermelho e uma no amarelo, eu tenho que produzir aquele item. Então, o que é que a pessoa faz? A produção, ou quem quer que seja, vai lá e produz uma peça amarela e repõe o estoque. Agora, digamos que não foi uma peça só que foi vendida, foram duas. Aí eu tiro primeiro a peça do estoque verde, e depois tiro a peça do estoque amarelo. O que é que eu tenho aqui? Alerta! Eu consumi duas peças e só tenho agora no estoque a peça do estoque vermelho. Então, eu tenho que correr para repor o estoque. O que é interessante no Kanban é que, digamos, eu consumi uma peça amarela e duas peças vermelhas. Eu tenho capacidade de fazer quaisquer das peças, amarela, vermelha ou azul. Nesse momento, eu vou fazer peça azul? Não! Porque eu preciso repor rapidamente o estoque de vermelho e de amarelo. Então, qual seria a minha prioridade imediata? Repor a vermelha, porque o estoque já está crítico. Reponho o estoque de vermelho e reponho o estoque de amarelo. Ou poderia ainda repor apenas um do vermelho, depois eu reponho o amarelo e faço o vermelho de novo. Tudo isso, a ordem que eu vou seguir, depende das características do meu processo. Mas você percebe que o Kanban nada mais é do que um sistema de gestão de estoques visual. Porque você retira o produto do estoque, o cartão, que é o Kanban, que fica junto do produto, vem para o quadro e aí você sabe qual produto você tem que fazer. Se aquele cartão está no quadro, significa dizer que você não tem o pallet daquele produto. E aí você sabe qual produto tem que produzir. Como eu falei há pouco, o sistema de Kanban nada mais é do que um sistema de gestão visual de estoques. E aí ele facilita esse fluxo, principalmente quando a empresa já implantou um sistema puxado de produção, que é o que a gente viu no caderno. Então, quando o sistema é puxado, eu consigo produzir apenas aquilo de que eu preciso. É isso. Até mais! Legenda Adriana Zanotto